Ampliar a atenção e o cuidado integral às nossas crianças. Esse é o objetivo do programa Criança Feliz, lançado pela Prefeitura nesta quinta. O Criança Feliz tem dois eixos, que são as visitas domiciliares e o trabalho intersetorial, que é a atenção voltada à primeira infância. Agora, assistentes sociais visitarão cerca de 200 famílias carentes para acompanhar gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade, ajudando no desenvolvimento e garantindo o futuro dos nossos pequenos. Vi que era uma coisa muito importante para mim, tanto para mim quanto para o meu filho, que está por vir. E a gente vê que Itapevi não tem nada. E agora Itapevi tem tudo.